Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançar, quando o mundo te deixa de lado, e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz, Tua vergonha e teu desprezo, Ele levou. Carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz, E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Como é bom ter Jesus, realmente Ele faz a diferença, Ele é incomparável, independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus, continua sendo médico, continua sendo rei, continua sendo Senhor. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, Quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, Quando o amor não é alcançar, quando o mundo te deixa de lado, E o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Que Jesus, que por você morreu na cruz, Que valor a tua inspiração, Ele levou. Carregue a sua cruz, Senhor ты, A regras juntos, juntinho dele, e a força dele se morra na paz. E o amor, que teus pais não te deram. E o amor, que teus pais não te deram.